Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia. Dessa vez a gente vai falar sobre liberdade, seus conceitos e seus problemas. Meu nome é Vitor Lima, sou professor de hoje e de sempre, e deixa eu te mostrar qual vai ser o nosso itinerário agora. Eu quero passar por um conceito cujo gancho eu deixei na aula passada, o conceito de poder político, para diferenciar o poder despótico, que precede a política tal qual a gente entende hoje, e que insere propriamente a nossa herança greco-romana no que diz respeito à política. Em seguida, aí sim, eu vou falar sobre o conceito de igualdade, especificamente sobre o conceito de igualdade na distribuição de dinheiro aplicado. Então, a segunda parte da aula vai ser uma parte mais de filosofia de raciocínio baseada em problemas. E aí, a gente vai pegar algumas críticas e vai pensar sobre o conceito de igualdade. Você se considera um igualitarista ou uma igualitarista? Vamos descobrir o que é isso. E, bom, é possível que você ou saia daqui mais igualitarista, ou saia daqui menos igualitarista. Vai depender de como o seu pensamento vai te orientar com base nos conceitos que você vai aprender. Certo? Certo? Então, vamos nessa. Nós só temos esse curso gratuito completamente para você aqui, porque nós nos mantemos com o Clube Inef, que é a nossa plataforma online, nossa escola de filosofia online, que você tem todos os vídeos, numa plataforma exclusiva, sem publicidade, do YouTube. Você tem o material escrito de todos os cursos, inclusive este aqui. Você tem o Clube do Livro, com acesso aos encontros passados, de todos os livros dos encontros passados. Você tem acesso a grupos exclusivos do Telegram, para tirar dúvidas direto comigo. E há descontos nos nossos cursos pagos. Eu vou te dizer uma coisa, vou te contar um segredo. Esse preço vai aumentar, e vai aumentar ainda este ano. Eu estou dando um spoiler aqui para você que acompanha as nossas aulas, tá? Então, se você tem que entrar, entra logo. É um conselho de professor para aluno, certo? Bom, esse é o nosso livro atual, A Sabedoria dos Mitos Gregos, de Luc Ferri. É um livro que, se você gosta de mitologia, é o ideal, é o começo ideal. A gente está quase terminando já, mas você tem acesso, como eu disse, a todas as aulas passadas sobre o livro. Certo? Bom, para você fazer parte de tudo isso, é muito simples. Basta que você assine a nossa plataforma por R$29,00 por mês, ou no plano anual com desconto de 51%, você tem acesso a tudo isso. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado também. Certo? Com base nisso tudo, que a gente te entrega, eu tenho duas perguntas. Mas, esse conteúdo é gratuito e de qualidade para você? Faz sentido para você que ele permaneça assim? Bom, então, se você não, ou até se você é nosso apoiador, nossa apoiadora, tá? Mas, se você fala assim, pô, Vitor, eu não tenho dinheiro agora para entrar, mas eu gosto muito do que você faz. Então, deixa um like, isso ajuda demais o nosso canal a ser promovido, a aumentar as visualizações e, portanto, a se manter. Deixa um like, faz com uma linda Martins. Comenta, assim, se você não tem nada para comentar, nada no vídeo te chamou atenção de modo específico, então bota assim, eu apoio o Inef. Faz como todas essas pessoas aqui que colocam, eu apoio o Inef. Quanto mais comentários, mais visualizações, mais o YouTube entende que isso aqui tem que ser promovido. E, bom, se você acha que alguém merece ver esse conteúdo aqui, compartilha o vídeo também. Faz que nem o Raul, faz que nem a Vanessa. Certo? Agora, vamos começar. Poder político. O que é o poder político? Lembra que, na aula passada, a gente pegou o Moses Finley, que é um helenista. Helenista é um estudioso na cultura helênica, na cultura grega. Para ele, os gregos e os romanos inventam a política. Em que sentido? Não no sentido, jamais no sentido de que antes não havia autoridade, ou antes não havia poder, ou antes não havia organização, não é isso? Sempre houve algum tipo de autoridade, algum tipo de organização. É razoável supor isso, por mais que nós não tenhamos provas. Seres humanos somos seres coletivos, como muitos primatas, primatas que somos. É razoável supor que já há organização no campo da natureza e já há autoridade. Certo? Certo. Política não é só isso. Não é só organização e autoridade. Em alguma medida, o conceito começa a ser inventado com gregos e romanos. E agora você vai entender em que medida é essa, certo? Então vamos lá. Primeira coisa para você entender são fatores históricos. Quais são os fatores históricos que fazem com que os historiadores, os teóricos da política, os filósofos, digam que política é coisa de grego e romano? Então vem comigo. O primeiro fator histórico é a noção de propriedade. Se você bem está lembrado da aula passada, a noção de propriedade no período histórico anterior é uma noção que está associada a duas grandes divisões. De um lado, a propriedade ou é do rei, do paterfamilias, do despotés, ou é comunal. Ou seja, não é do soberano, mas é de algum nobre a ele associado. De outro paterfamilias. Então ou é comunal ou é do rei, certo? Mas está sempre associada a esses grandes chefes de família. Paterfamilias, despotés ou despotés. Porém, a propriedade, tanto na história de Roma quanto na de Grécia, em certos períodos ali das suas histórias, claro, não em todo, muda radicalmente. Em que sentido muda, Vitor? Muda no seguinte sentido. Em vez das terras serem propriedades do rei e dos paterfamilias, elas passam a ser propriedades de famílias independentes. Como assim, Vitor? Assim, ó. Em vez de ter tudo a do rei de um lado, e algumas coisas, pode até ser do rei, mas quem administra são os nobres locais, em vez de ter essa organização, a propriedade inteira está dividida e pulverizada, fragmentada em várias famílias. Então é como se fosse assim, tem uma rua, imagina que essa rua é o reino inteiro. No poder despótico, essa rua é do rei, e alguns lotes dessa rua são dos nobres. No poder político, na Grécia, em Roma, em algum momento da sua história, é como se a rua fosse dividida em vários terrenos, e vários terrenos pertencem a várias famílias, e essas várias famílias que, na verdade, têm cada uma a posse do seu terreno. É como acontece hoje, certo? É como acontece hoje. Então, isso é central na invenção de um poder menos concentrado e menos hierarquizado, essa divisão de propriedade. Isso aconteceu tanto na Grécia quanto em Roma. Primeiro elemento histórico. O segundo elemento histórico a ser destacado é a urbanização. Como assim urbanização? Sim. As sociedades de poder despótico, elas são eminentemente agrárias. Elas são baseadas em grandes plantações, elas são baseadas em uma hierarquia tipicamente do campo. São sociedades agrárias. Agora, à medida que essas sociedades agrárias na Antiguidade vão se urbanizando, acontece toda uma cadeia complexa de relações sociais. Por que acontece uma cadeia complexa de relações sociais? Pelo seguinte. Antes, só tem proprietários de terra e eles mandam, seja o rei, seja os nobres a eles, a ele associados, certo? Porém, à medida que as cidades vão se desenvolvendo, isso significa que uma nova classe vai se desenvolvendo. Não só a classe dos grandes proprietários de terra, mas a classe dos comerciantes. Dos comerciantes. Das pessoas que compram e vendem, que servem de intermediário de mercadorias. E não só essas classes de comerciantes, mas as classes de pessoas que trabalham para comerciantes e propriedades de terra na cidade. São os, anacronicamente falando, assalariados. Sabe? Assalariados. Imagina que você está numa cidadezinha e essa cidadezinha não é urbana ainda. Ela é campo. Não tem asfalto. Não tem nada. Não tem luz. Não tem água encanada. Então, tudo que você pode encontrar nessa cidadezinha são várias fazendas, certo? Várias propriedades de terra, geralmente muito grandes, localizadas uma ao lado da outra, mas como elas são muito grandes, esses proprietários quase não se comunicam. E quem manda em cada uma dessas propriedades são os grandes fazendeiros. Está imaginando isso? À medida que essa cidade vai se urbanizando, as ruas vão ganhando asfalto, ganhando calçamento, vai ganhando luz, vai ganhando água. Hoje, né? Pensem hoje. Vai ganhando internet. E vai começando com toda essa infraestrutura a ter necessidade de uma venda, por exemplo. A ter necessidade de uma drogaria, por exemplo. A ter necessidade de um bar, por exemplo. A ter necessidade de um barbeiro, por exemplo. A ter necessidade de um médico, por exemplo. A ter necessidade de professores, por exemplo. A ter necessidade de policiais, por exemplo. Então, nota a quantidade de funções sociais que vão surgindo quando a cidade vai surgindo. Essas funções sociais são o que eu estou chamando aqui de, anacronicamente, assalariados, profissionais liberais. Quando a urbanização acontece, a teia de relações sociais vai se complexificando e, portanto, o poder já não está mais só concentrado na mão dos proprietários. Os proprietários dependem para se locomover, para fazer as coisas que eles devem e podem fazer dessas outras camadas. Isso faz toda a diferença na distribuição do poder e na distribuição da sociedade, das funções sociais. Isso faz com que, claro, novos conflitos surjam que antes não havia. Uma sociedade agrária em que quem mandava era o paterfamílias, tudo se resolvia na consulta ao paterfamílias. O que ele decretasse como certo era o certo. Porém, numa sociedade mais complexa, a resolução de conflitos não pode ser só consultar o chefe, porque, bom, ele já nem sabe o nome de todo mundo, ele já nem tem relações com todo mundo, ele já nem controla todo mundo. Tem que surgir outras instâncias de resolução de conflitos que não sejam meramente autoridade de uma só pessoa ou de poucas pessoas. Esse é um ensejo histórico social que vai dar origem à política tal qual a gente entende. Esse campo de resolução de conflitos que não é majoritariamente centrado na figura de uma autoridade. Então, bom, urbanização também aqui é decisiva. E como terceiro elemento histórico tem a divisão territorial das cidades. Isso aqui é muito curioso, a divisão territorial das cidades. Por quê? Porque é o seguinte, vê se você acompanha meu raciocínio. Os primeiros chefes e legisladores de Grécia e Roma que deram esse salto conceitual para a política, eles tiveram a saída para a resolução de conflitos, que significou, em vez de concentrar mais o poder e reprimir os conflitos, significou que eles dividiram o poder para que, com a divisão dos poderes, os conflitos fossem mais apaziguados. Na prática, essa divisão de poderes resultou na divisão territorial. Então, já que tem muitas funções em conflito na cidade, e elas entram em conflito o tempo inteiro, a saída vai ser que cada uma vai mandar, mas vai mandar dentro da sua terra. Só que, para que isso aconteça, progressivamente, o que antes era uma grande concentração de terra na mão de poucos, passa a ser terras pulverizadas na mão de muitos. Vou dar um nome para isso, que talvez você não conhecia, mas a divisão de terras em Atenas, por exemplo, era chamada de demos. Demos. Essa divisão de terra, que deu origem aos demos, que a gente hoje chamaria de bairros, certo? Ou conjuntos habitacionais, se a gente quiser ser bastante anacrônico, eu estou utilizando termos que são familiares para que a gente entenda. Mas você dê um desconto, porque eles não são rigorosos. Esses demos, eles vão dar origem a uma forma de governo que você conhece muito bem, chamada democracia, que nós, de modo muito frouxo, traduzimos para governo do povo. Mas, na origem, demos não é povo. Demos são esses bairros de divisão territorial que surgiram como solução para os conflitos emergentes de Atenas, então. Então, na verdade, a democracia é o governo do bairro, ou dos bairros, dos demos. Entende? Em Roma, o nome não era demos, era tribus. Mas, em Roma, também não era democracia. Era uma oligarquia. O que acontecia em Roma, antes da Era dos Imperadores, era que a maior parte da população, os plebeus, em comparação com os donos de terra, os patrícios, conquistaram, lá pelas tantas, um direito de os plebeus elegerem um plebeu para representar seus interesses lá na Assembleia Pública. Esse plebeu ficou conhecido como o tribuno da plebe. Mas, bom, era só um no meio de vários representantes dos patrícios, certo? Por isso que era uma oligarquia. Oligos vem de poucos. Arquia vem de... Lembra de arqué? Vem de governo, vem de poder. Lembra? Então, em Roma, deu oligarquia. Em Atenas, deu democracia. Mas essas coisas surgem da divisão territorial para conciliar os conflitos típicos de uma área urbana. Então, esses são os três fatores históricos aqui que explicam o surgimento desse campo que vai propiciar o nascimento do poder político, que é radicalmente diferente do poder despótico, que era centralizado, que era patriarcal, que a força militar, a força econômica, a força religiosa estava toda concentrada na mão de um só soberano e, no máximo, que ele delegava ali para pessoas nobres que a ele juravam lealdade e laços de parentesco e tudo mais. Certo? Essas três coisas aqui, mudança no conceito de propriedade, a urbanização e a divisão territorial das cidades, dá origem ao campo histórico social para surgir a política. Mas o que é, propriamente, o poder político? Quais são os elementos constitutivos do poder político? É o que veremos agora. O primeiro campo constitutivo de você pensar política ou poder, propriamente, político é que há uma diferenciação progressiva. Público-privado. O que significa isso? O poder, agora, já não está mais concentrado na mão de um só soberano. O poder, agora, passa a ser entendido como fazendo parte de uma esfera que diz respeito a todos e não só na mão de uma só família. Quando eu falo de privado, eu estou falando do âmbito familiar. Quando eu estou falando de público, eu estou falando de um âmbito que vai além do familiar. Nota que o âmbito público sequer existe no poder despótico. Ele é inventado no poder político. O poder político é quem se preocupa em separar... Não. Uma coisa é o âmbito da família, Outra coisa é o âmbito além da família, que interessa a todas as famílias e não só a uma que domina e aos seus nobres que lhe juram lealdade. Essa divisão público-privado é instaurada no poder político. Você não pode jamais, peça atenção aqui, confundir aquilo que é de interesse seu e de sua família com aquilo que é de interesse da coletividade. Vitor, quer dizer que as coisas se conflitam? Não necessariamente. Elas podem andar em conjunto. Agora, as chances de conflitarem são altas. Concorda? Por exemplo, se você vai fazer justiça, ou seja, se você vai distribuir as riquezas pela sociedade, pela coletividade, se você utilizar critérios unicamente familiares, quem vai ter mais riqueza? A sua família ou as outras famílias? A sua, se o critério for único ou exclusivamente privado. Por que o critério público surge, então? Porque, muitas vezes, quando as decisões forem coletivas, você precisa abdicar de interesses da sua família para cuidar de interesse de todas as famílias, ou de pelo menos do maior número de famílias possível. Então, guarda isso. Privado, de respeito à família. Público, de respeito a um âmbito que precisa considerar os interesses de todas as famílias. Essa distinção, ela é política. Ela não existia no governo, no poder despótico. A outra é uma progressiva separação do poder civil e do poder militar. Lembra que no poder despótico, o chefe, o paterfamilhas, o despotés, era ele mesmo, o poder político e o poder militar. Agora, há uma separação cada vez maior entre o que é do âmbito dos cidadãos e o que é do âmbito dos militares. Não que, ouça bem, em Grécia e em Roma, houvesse uma separação muito nítida. Não tinha. No final das contas, o chefe, ou o líder político, era também o líder militar. Porém, a diferença toda não é que as duas figuras eram figuras separadas, mas que qualquer que fosse a decisão do chefe, do líder político em termos militares, qualquer que fosse essa decisão, ela teria que ser antes consultada com os cidadãos. Entende? Não era uma decisão unilateral. Talvez você enxergue isso numa passagem do filme 300. Você se lembra desse filme? Os 300 de Esparta? Uma passagem desse filme, o Leônidas, que é um dos reis de Esparta, ele quer guerrear contra os persas. Só que ele precisa antes da aprovação do conselho. Certo? Só que o conselho não aprova. Ele vai, mas ele vai desobedecendo o conselho. Entende? Ele poderia ir, mas desde que com aprovação. Isso é típico do poder político, não do poder despótico. O terceiro elemento é a autoridade laica e a autoridade religiosa. Como assim? Como assim? Presta atenção aqui. Autoridade laica e a autoridade religiosa é o seguinte. De novo, era central para o mundo antigo que houvesse respeito aos ritos religiosos. Certo? Por mais que houvesse críticas às divindades desde que a gente tem notícia no mundo grego, o fato é que a maioria da população sempre acreditou em divindades e em ritos religiosos. A começar pelo nosso pai fundador da filosofia que é o Sócrates. O que acontece aqui é o seguinte. Existe um respeito, opa, existe um respeito, mas existe também a nítida consciência de que são coisas diferentes e que a autoridade religiosa não comanda todos os outros aspectos da vida. E se em algum momento for preciso desrespeitá-la, isso acontecerá sem que haja ali alguma séria ruptura com a ordem estabelecida. A autoridade religiosa e a autoridade laica, laica é não religiosa, elas passam a conviver no máximo de harmonia possível, mas elas não são mais a mesma coisa. Isso é típico do poder político e não do poder religioso. Poder religioso não, perdão, poder despótico. Outro elemento do poder político é que a distinção entre aquilo que é da vontade do governante e aquilo que é lei e, portanto, impessoal também vai sendo introduzida. Lembra que no poder despótico a lei é a voz e a vontade do rei. No poder político a noção de lei impessoal vai ganhando cada vez mais poder. Eu lembro que em uma das obras do Platão, se eu não me engano é o Críton, em que o Sócrates está sendo retratado como preso já e a ele está sendo concedida a opção de fugir. E uma das argumentações que ele faz é mais ou menos esta. Eu não vou fugir porque se eu fugisse eu estaria desrespeitando as leis da cidade, leis essas que eu jurei respeitar. Eu não posso sair e desrespeitar as leis da cidade. Ora, o Sócrates não está dizendo eu não posso sair e desrespeitar o monarca X. Eu não posso sair e desrespeitar o grupo Y. Eu não posso sair e desrespeitar as pessoas P, Q e R. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, eu não posso sair e desrespeitar as leis. Olha que ideia abstrata por um lado, mas ao mesmo tempo transformadora. Por quê? Porque se agora nós passamos a obedecer as leis e não a pessoas, significa que a ordem se estabelece independentemente da vontade individual do soberano que lá estiver. Percebe? a ordem existe porque nós confiamos em laços invisíveis mas que nos unem. Laços legais. Quanto mais uma sociedade acredita na lei e em pessoal, mais ela tende a ser ordeira. Mais ela tende a ser ordeira. Quanto mais ela atrela a lealdade e a ordem a uma figura, menos ela tende a ser ordeira se essa figura sai de jogo. Percebe? Isso, quem começa a instaurar é o poder político. O poder político também começa a instaurar instituições públicas jurídicas como tribunais, como juízes, os magistrados e fiscais como os coletores de impostos, de taxas e os fiscalizadores também do que acontece nas obras públicas. Essas instituições que servem para julgar de um lado e para fiscalizar o andamento das políticas de outro, elas são típicas do poder político porque, do contrário, no poder despótico a fiscalização não existe. O que o rei fala é o que está certo. O que o rei manda é o que está certo. Então, há uma transformação aqui também do poder político. E, por fim, talvez a maior invenção do poder político é o espaço público. Há historiadores que dizem que o espaço público inventa a filosofia, para você ter uma ideia. Por que ele inventa a filosofia? O que é o espaço público? O espaço público é o local onde, local geográfico mesmo, inclusive, onde os cidadãos vão para discutir assuntos coletivos. E eles vão para discutir assuntos coletivos com base, não mais, na autoridade religiosa, no caso da Grécia, autoridade mítica, mas com base na força do argumento de um lado e da persuasão de outro. Por que eu estou separando argumento de persuasão? Porque argumento tem a ver com raciocínio lógico e persuasão tem a ver com emoção. para que você chame pessoas para o seu lado, para que você faça com que pessoas deem aderência àquilo que você acredita, você pode conquistá-las pela razão, sem dúvida, pode conquistá-las pela razão. Mas, convenhamos, convenhamos, as pessoas são mais conquistadas pela emoção, certo? Não sei, vamos pensar em nós aqui, nós aqui nessa aula virtual. Eu poderia dar todos os argumentos do mundo para você compartilhar esse vídeo, certo? Poderia dizer assim, olha, você já gosta das aulas, olha, você já assiste às aulas, toda semana você assiste, você assiste há vários meses, ou seja, racionalmente, você já está convencido de que isso aqui é uma coisa boa, né? Portanto, compartilhe, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, porque você ajuda, assim, um canal que você já sabe que gosta, você não foi manipulado para gostar, vai crescer. E se ele crescer, é bom para mim, que sou o dono do canal, e é bom para você, porque você compartilha conhecimento de qualidade, você já sabe que é de qualidade. Bom, isso aqui é um argumento racional, digamos assim. Não estou tentando te manipular, eu estou utilizando uma premissa razoável, que é, bom, você já me conhece, me confia, enfim, está aqui há algum tempo. Mas, bom, se esse argumento racional fosse o melhor, veja, vamos fazer por baixo, no momento em que eu gravo essa aula, tem cerca de 1.500 visualizações orgânicas. É pouco. Para um canal de filosofia com a nossa proposta, que até onde eu sei é única, não. Eu acho que é razoável. 1.500 visualizações, eu queria que fossem cinco vezes mais, no mínimo, queria. Mas por que vocês 1.500 que assistem a essa aula não compartilham? Se racionalmente, vocês podem até concluir que faz sentido. Porque não é só a racionalidade que faz com que você aja, entende? Você já entendeu que é importante que esse conteúdo vá para frente. O que eu mais recebo é mensagem dizendo que isso aqui não tem que parar, que isso aqui tem que continuar, que isso aqui é precioso e tal. Mas o que eu menos vejo é as pessoas ajudando isso aqui aí para frente. Por quê? Calcula comigo. Se 1.500 pessoas assistem isso aqui, era para ter no mínimo 1.500 likes em cada vídeo, coisa que não tem, não passa de 500 likes. E era para ter no mínimo 1.500 compartilhamentos. E era para ter no mínimo 1.500 comentários. Certo? Ué? Não é? Se são 1.500 visualizações orgânicas, era para ter 1.500 likes, 1.500 compartilhamentos e 1.500 comentários. Por que não tem? Porque você não é convencido só pelo aspecto racional. Você também tem que ser convencido pelo aspecto emocional. E aí talvez eu tenha que te falar que, bom, se você não compartilhar, se você não der like, se você não comentar, é possível que o canal acabe. E é possível que esse projeto tão grande e bonito e profundo e abrangente e democrático não vá mais para frente e que eu tenha que voltar para o meu emprego e que eu tenha... Você notou que eu mudei a chave? Eu estou apelando agora para o seu sentimento. Eu não estou apelando mais para a sua razão. Entende? E talvez agora você se sinta mobilizado ou mobilizada para deixar o like, compartilhar e comentar. Você fala assim, Vitor, agora você apelou, agora você foi longe demais mas agora estou descurtindo em 3, 2, 1, né? Bom, valeu aqui a tentativa de tentar te persuadir. Mas é isso, o espaço público é o espaço em que o que vale é colocar em questão alguma coisa, alguma pauta que diga respeito a todos e tentar a aderência das pessoas não pela tradição, mas por argumentos racionais de um lado e por persuasão de outro. Ora, a filosofia nasce com essa reivindicação, não é? Que o seu pensamento ele precisa não apenas se confiar na tradição e não apenas se confiar no bom senso, mas confiar sobretudo na sua capacidade racional e na sua capacidade de mobilização. Só num contexto em que a política está inserida é que a filosofia poderia nascer. Essa é a tese. A política nasce ao mesmo tempo que é a filosofia e num contexto em que não tem esse campo da política também não tem o campo da filosofia. Nota? É isso, é interessante pra caramba isso. Mas tem uma ressalva que é preciso fazer sobre um anacronismo. Você nota que anacronismo é uma palavra que, vamos destrinchar? Ana é um prefixo de negação. Cronismo vem de chronos que é tempo. A negação do tempo ou anacronismo é quando eu utilizo uma categoria conceitual típica de uma época pra entender outra época. Certo? Isso é um anacronismo. Então, quando eu digo assim Ah, os demos eram bairros. Pô, isso é um anacronismo, não era um bairro exatamente. Eu estou utilizando um conceito de uma época pra entender outra. O que eu quero dizer? O que eu estou fazendo pra você aqui é enxergando a sociedade grega e a sociedade romana claro, com conceitos o tempo inteiro típicos nossos do nosso tempo. Eu não estou dizendo que a sociedade grega e a sociedade romana quando inventaram a política elas eram totalmente iguais totalmente livres totalmente harmônicas elas só argumentavam não estou dizendo isso porque não eram de fato. Em primeiro lugar não eram porque as suas economias eram escravocratas ou seja a maior parte da população era escrava escravizada ou por dívida ou por guerra portanto não tinha direito a voz mulheres não tinham direito a cidadania estrangeiros não tinham direito a cidadania além do mais o poder econômico era muito mais presente no sentido de alguns cargos eram só pra quem era muito rico então era uma sociedade altamente hierarquizada o conceito de liberdade o conceito de igualdade tal qual nós conhecemos hoje só vieram a surgir muito tempo depois então veja quando eu digo que a política nasce lá eu não estou dizendo que o nosso modo de viver tal qual a gente conhece hoje nasce lá estou dizendo que o conceito de política começa lá mas ele não se desenvolve plenamente lá ele vai se desenvolver com a ajuda de todas as nossas heranças culturais que vieram depois e que ainda hoje estão em disputa e que ainda hoje estão em debate e por falar em debate eu quero te dar uma pitada do debate sobre um desses grandes conceitos fundamentais que dizem respeito à discussão sobre política que é justamente se eu tivesse que eleger três conceitos fundamentais eu elegeria o conceito de justiça o conceito de liberdade e o conceito de igualdade então sempre em disputa o que é justo e o que não é está em disputa o que é liberdade e o que não é está em disputa o que é igualdade e o que não é está em disputa nessa aula eu quero dar um gostinho para você da disputa sobre o conceito de igualdade vamos trabalhar o conceito de igualdade para que a gente filosofie em vez de estudar história até agora a aula foi histórica agora a aula vai ser filosófica propriamente então para estudar o conceito de igualdade vamos pensar nessas três três categorias aqui igualitarismo raízes culturais e essa frase conceito relativo não absoluto tá o que eu quero dizer com igualitarismo igualitarismo é a tese de que a igualdade é um valor fundamental ou seja você não justifica a igualdade você parte da igualdade para justificar outras coisas não entendi me explica vou te explicar alguns conceitos são fundantes outros conceitos são justificados por exemplo quando eu digo que deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui quando eu digo assim você quer ser feliz eu pergunto né você diz assim quero aí eu devolvo a pergunta e falo você quer ser feliz para que? aí você me responde dizendo assim ou assim eu quero ser feliz para que? eu quero ser feliz né eu quero ser feliz e pronto não tem para que a felicidade já é a finalidade última da minha vida certo? a felicidade já é a finalidade última da minha vida eu não quero algo depois da felicidade tipo felicidade não é passar no vestibular né eu não quero passar no vestibular porque eu quero passar no vestibular eu quero passar no vestibular porque eu quero ir para a universidade mas eu não quero ir para a universidade porque eu quero parar lá eu quero ir para a universidade porque eu quero ganhar um diploma Porque eu quero ter um bom emprego Porque eu quero ter um bom salário Porque eu quero ter uma boa casa E por aí vai Nota que passar no vestibular Ter um bom emprego, todos eles são meios Ao passo que felicidade É o fim supremo Você quer felicidade porque você quer felicidade Muitos argumentam que a igualdade É um desses conceitos supremos Ou seja, você não fala Igualdade para quê? Você fala igualdade, ponto É auto-evidente que a igualdade é um valor supremo Quem defende que a igualdade é um valor supremo É um igualitarista Comenta aqui embaixo se você é um igualitarista Por meio dessa definição Você define que a igualdade é um valor supremo Como a felicidade? Tem raízes culturais que não são Só filosóficas para quem é igualitarista Por exemplo, a gente pode remontar O igualitarismo ao cristianismo Quando diz Que todos são iguais perante Deus Nós podemos Remontar o igualitarismo Ao kantismo Quando diz que Todos os homens são racionais E têm dignidade intrínseca E jamais podem ser tratados como meios E sim como fins em si mesmos Então todos os homens têm essa característica De serem fins em si mesmos E portanto serem como a felicidade Cada homem tem um valor supremo Que não pode ser mensurado Então nota Tem tanto uma tradição laica Não religiosa Como uma tradição religiosa Do igualitarismo Então igualitarismo É uma doutrina que faz parte Do modo de ser ocidental Digamos assim Tanto religioso quanto filosófico Agora Tem Geralmente Por parte de quem não é igualitarista Uma tentativa de refutação Que na verdade É uma falácia do espantalho Você já ouviu falar de falácia do espantalho? Que é mais ou menos assim Falácia do espantalho É quando eu tento refutar uma posição Deturpando essa posição Caracterizando essa posição Como ela não é De modo completamente fraco Para que ela justamente Fique mais fácil de ser derrubada Então muita gente diz Que é impossível Que sejamos iguais Por quê? Porque as pessoas naturalmente Nascem com inteligências diferentes Com gostos estéticos diferentes Com valores morais diferentes Bom, se as pessoas são diferentes Sem inteligência Beleza E bondade Isso é inegável Então o igualitarismo É uma falácia Bom, mas isso é uma falácia Por quê? Porque o igualitarista Não defende a igualdade absoluta O conceito de igualdade É relativo e não absoluto O que quer dizer? Quer dizer que ele nunca reivindica Que todos os homens Têm que ser iguais Em todos os aspectos Porque isso seria impossível O que o igualitarista defende É que em alguns aspectos fundamentais Os homens têm que ser iguais Em alguns aspectos fundamentais Os homens têm que ser iguais Essa é a tese igualitarista Agora Existem diversos igualitarismos Porque esses aspectos fundamentais Também entram no campo da divergência Certo? Entram no campo da divergência Para pegar dois exemplos De tipos de igualitaristas Tem igualitaristas que dizem Que o acesso ao emprego Tem que ser igualitário Todo mundo tem que ter acesso a empregos De modo igualitário Tem igualitaristas que dizem Que o acesso ao poder Tem que ser igualitário A democracia é uma espécie de igualitarismo Portanto E tem igualitaristas que dizem Que o acesso ao dinheiro Tem que ser igualitário Ou seja Todo mundo tem que ter a mesma quantia de dinheiro Bom São três debates aqui Eu não quero me focar nos três Até porque isso vai contra o conceito de focar Eu quero focar Ou seja Da atenção plena Ao conceito de igual distribuição de dinheiro O que que defendem os igualitaristas Que advogam a igual distribuição de dinheiro? O que que defendem? Eles defendem o seguinte Dinheiro Na sociedade Talvez seja O bem mais fundamental Para ter acesso a todos os outros Exceto Os outros infungíveis Os outros imateriais Tipo felicidade Amor Mas uma vez que Mesmo para alcançar Esses imateriais Infungíveis É preciso de uma base material Então É preciso que O dinheiro seja Acessível a todos Portanto É um valor Que o dinheiro Chegue a todas as mãos De modo igualitário E se eu quiser radicalizar aqui Um igualitarista Nesse sentido Da distribuição de dinheiro Um igualitarista diria o seguinte Vamos adotá-lo Só para pensar Como ele Todos os homens adultos Porque o igualitarista não diz Que crianças tem que ter Né? Também Todos os homens adultos Tem que ter acesso A igual quantia de dinheiro Para que uma sociedade Seja de verdade justa Isso seria um igualitarista extremo Todo homem adulto Homem e mulher Homem no sentido de humanidade Tem que ter acesso A mesma quantia de dinheiro Certo? Essa é uma tese extrema Igualitarista Com No que diz respeito A distribuição do dinheiro Vamos perceber Se essa tese Para de pé Ou não para de pé Vamos perceber? Então vamos lá Uma primeira crítica Poderia ser endereçada a ela É que se trata De uma medida Pouco prática E que também teria vida curta Por que que ela é pouco prática E ela teria vida curta? Vamos investigar Vamos investigar Um dos motivos É o seguinte Imagina o pesadelo Logístico Que seria Distribuir dinheiro Para todo mundo Mesmo Porque Como é que seria? Por banco Conta bancária Você fala assim É Vitor Passa um PIX Todo mundo tem conta bancária? Não Uma parcela significativa Da população Não tem conta bancária Tá, então manda Por correio Vitor Tá O correio chega em todo lugar? Não E em alguns lugares Ele até pode chegar Mas ele demora meses Olha a injustiça Que seria As pessoas demorarem meses Para serem Para receberem as coisas Além disso Se fosse pelo correio Poderia haver furto Poderia haver isso Poderia haver aquilo Poderia haver desvio Não é tão fácil assim Dar a mesma quantia De dinheiro Para todo mundo Uma sociedade Muito pequena Fica mais fácil Todo mundo tem Um cadastro único Ali e tal Todo mundo sabe Onde mora Agora Quanto mais a sociedade Complexa como a nossa Fica logisticamente Não interessante É por isso que A medida adotada Em sociedades complexas É um salário mínimo E não uma distribuição Mínima de dinheiro Para todo mundo Dizer que um salário mínimo Existe É dizer que Toda vez que houver Alguém contratado Essa pessoa tem que ganhar No mínimo isso Essa é uma possível Objeção Não é prático Dar para todo mundo Isso A não ser De uma sociedade Muito pequena E uma outra Objeção É que Bom As pessoas Usariam O dinheiro No momento Seguinte Ao que elas Tivessem acesso Imagina que Todo mundo Tivesse acesso A mesma quantia No momento Seguinte As pessoas Gastariam De modo Diferente E já Redistribuiriam O dinheiro De modo Desigual As pessoas Mais espertas As pessoas Mais traiçoeiras As pessoas Mais fortes Elas logo Conseguiriam Vantagem Sobre as pessoas Mais tolas Mais ingênuas E mais fracas Algumas pessoas Gastariam Tudo Outras pessoas Poupariam Bom A única maneira De manter A igualdade No patamar Inicial É que Alguma força Externa Os indivíduos Regulasse O quanto Eles pudessem Gastar O quanto Eles pudessem Ganhar O quanto Eles pudessem Poupar Só que Essa força Externa Que seria O Estado Teria um preço Para ela existir Qual que é? O preço Da falta De liberdade Não é? O preço Da falta De autonomia Você não Escolheria No que Você gastaria Bom Essa é uma Objeção Relevante Certo? Essa é uma Objeção Relevante Que geralmente Pessoas Não Igualitaristas Levantam Aos Igualitaristas Uma segunda Crítica Um segundo Conjunto De críticas É que Pessoas Diferentes Merecem Quantias Diferentes Como assim Pessoas Diferentes Merecem Quantias Diferentes Assim Veja Muitos Não Igualitaristas Reivindicam Que Quem monta Uma empresa Tem direito Porque merece Um salário Maior Do que Quem está Na linha De produção Por quê? Porque quem monta A empresa Não é um grande Capitalista Sanguinário Que explora Todo mundo Necessariamente Quem monta Quem monta A empresa Primeiro Trabalha 24 horas Por dia Segundo Arca Com o risco Do negócio Ou seja Se o negócio Dá errado Ele que vai ter Que pagar Tudo E não O operário Terceiro Tem que Gerenciar Tudo aquilo O que não É fácil Quarto Tem que Arcar Com o prejuízo Trabalhista Tributário Enfim De todo mundo Ele Na prática Trabalha mais Dizem os Não-igualitaristas É justo Que ele ganhe mais Bem mais Ele merece isso Esse é um argumento Típico de não-igualitaristas Ou seja Pessoas diferentes Merecem quantias diferentes Elas trabalham mais Você não pode pagar O mesmo Para quem Só Vai lá E repõe O produto Na prateleira Do mercado Você não pode pagar A mesma quantia Para essa pessoa Do que você pagaria Para um neurocirurgião Por exemplo Pessoas diferentes Merecem quantias diferentes Além disso Quantias diferentes Incentivam Ótimos profissionais Se você quer Aí tem um argumento Do professor Se você quer Que a classe de professores Melhore O que você tem que fazer Pague mais Porque quando você pagar mais Você vai atrair Os melhores profissionais Atraindo os melhores profissionais A qualidade Pelo menos Dos professores Aumentará É um argumento Pessoasivo Não é Pessoas diferentes Merecem quantias diferentes Quanto mais eficaz For a pessoa Mais ela merece Esse é um argumento Não igualitarista Que serve como Contra-argumento Ao igualitarismo Outra ordem de argumento É que pessoas diferentes Têm necessidades diferentes Aqui não é mais Merecimento Ou incentivo Agora é Necessidade Então por exemplo Uma sociedade igualitarista Plenamente Radical Aqui Na nossa imaginação Ela teria dificuldade De por exemplo Acolher Alguém Que Que tivesse Necessidade De remédios Muito caros Que tivesse necessidade De aparelhos Muito caros Para sobreviver Então imagina Uma sociedade Totalmente igualitária Ela se orgulha disso Todo mundo ganha a mesma coisa Gasta a mesma coisa De repente Alguém fica em coma E precisa de remédios caríssimos E de aparelhos caríssimos E aí Nota A não ser que essa sociedade Fosse muito rica Muito rica A ponto de arcar Com aquela despesa Essa pessoa Não seria bem vinda Numa sociedade igualitária E pouco rica E pobre Porque não teria nem recursos Para manter essa pessoa Então pessoas diferentes Tem necessidade diferente Então Aqui nota É o anti-igualitarismo Porque a pessoa está dizendo assim Não só a desigualdade É aceitável Em alguns momentos Como ela é constitutiva Da realidade social Ou seja Algumas pessoas merecem Mesmo Merecem Então bom Isso aqui é um argumento Anti-igualitarista Outro argumento Anti-igualitarista É que a injustiça A Ocorre Existe injustiça Constitutiva Na redistribuição compulsória Ou seja Quando o Estado Deliberadamente Isso o igualitarista Concordaria Retira de uns Tipo taxando Grandes fortunas Por exemplo Para dar para outros Tipo um Robin Hood Isso é injusto Dizem alguns Por quê? Porque existe um direito Natural De cada indivíduo De reter para si A posse Daquilo que conquistou De modo justo Então se Essa caneca é minha E eu a comprei Com o meu dinheiro Ninguém pode me retirar ela Do nada É injusto Ela é minha Com a caneca Que é fácil de imaginar Agora Se essa casa Que eu comprei Aqui Eu comprei De modo justo Ela é minha O governo Não pode Do nada Dizer que Tem um quarto Vago na sua casa Nesse quarto Vai morar uma família Que não tem casa É injusto É injusto O governo está Se imiscuindo Numa posse Minha Que é direito Meu Natural Meu Quem defende Esse tipo de tese São os libertários Os libertários vão Ao extremo De dizer assim Qualquer forma De intervenção Na propriedade É moralmente Condenável Inclusive Imposto O próprio nome Já diz Não é livre É imposto Você é taxado Mesmo que você Não queira Isso é moralmente Condenável Segundo os libertários Qual que é aqui O O O O contra-argumento Que alguém poderia dizer Os libertários Tá, você está tirando isso Da onde? Você está admitindo Então que existem Direitos naturais Que independem De cada estado E cada pessoa Tem acesso A esse direito natural Certo? O direito à propriedade É um direito natural Do dia que você tirou isso? Não da natureza das coisas Tá, mas Da natureza das coisas? Como assim? Não é tão óbvio assim Direitos naturais Direitos naturais Exigem uma argumentação Estou dizendo que é uma ideia Absurda de todo Não é Mas ela exige argumentação Só que para argumentar A favor de direitos naturais Já seria outra aula Certo? Já seria outra aula Coloca aqui embaixo Nos comentários Se você gostaria Que a gente fizesse uma aula Sobre direitos naturais Mas Tudo que eu queria te mostrar hoje Era Enfim Como eu falei lá no início E aqui é o resumo da aula O poder político E quais são as suas características Que o diferenciam Do poder despótico Que inventam a política Tal qual a gente entende hoje E um debate Bastante presente Até hoje Na comunidade política Como um todo Que é o debate Sobre a igualdade E a gente centrou Esse debate na igualdade Na igual distribuição de dinheiro Parece ser Uma boa tese A princípio Mas ela enfrenta Algumas críticas Que precisam ser Respondidas Certo? É isso Tudo bem? Então bom Espero ter te convencido Que o poder político É necessário Que a discussão Sobre os conceitos Nem sempre é fácil E Se você achou Essa aula útil E considera Que o que a gente faz É valioso Considera ser nosso apoiador Nossa apoiadora No clube Inef E no mínimo Curta Comente E compartilhe Esse vídeo Que vai ajudar Bastante O nosso trabalho Aqui Tudo bem? Eu me despeço de você E até A aula Que vem E A aula Que vem E Obrigado.